Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades pra você. Matheus Massafera alcançou a marca de 3 milhões de inscritos aqui no YouTube e está fazendo uma série de vídeos para comemorar essa marca. As publicações estão recheadas de convidadas especiais e uma dessas convidadas foi Flávia Pavanelli, que falou de assuntos polêmicos e fez revelações. A youtuber contou que já fez preenchimento labial, mas que nunca falou sobre isso simplesmente porque ninguém nunca perguntou. Flávia também falou sobre as amigas talaricas e é claro que todo mundo lembrou daquela polêmica envolvendo ela e Gabriela Lenzi e um suposto afer entre a Gabriela e o Adib Marques, ex-namorado da Flávia Pavanelli. Deu a maior confusão na época, vou deixar o link aqui na descrição pra você ver. No vídeo ao lado do Matheus, a Flávia disse que todo mundo já sabe que ela passou por uma situação como essa e que sim, ela perdoa uma amiga talarica que deseja que seja muito feliz, mas não próximo a ela. Flávia e Matheus ainda disseram que sim, passaram um tempo afastados por questões da vida, mas que agora já estão às boas. E aí, tá curtindo as novidades? Aproveita e clica em gostei, isso é muito importante pro canal. Se você puder, compartilha com seus amigos no WhatsApp pra todo mundo ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Me siga também nas outras redes sociais, tá tudo aqui no box de descrição. E quem lembra da Rê Andrade, eu já falei dela algumas vezes aqui do canal. Agora olha só essa novidade, ela foi nomeada para um prêmio que vai acontecer em Mônaco no próximo dia 7 de outubro. Pra quem não conhece, a Rê Andrade tem quase um milhão de inscritos no YouTube e mostra a vida dela em Paris, ao lado da filha, Larinha e do esposo que trabalha por lá. Ela foi indicada a esse prêmio como o melhor influenciador do ano na categoria família. A festança vai acontecer em um baile de gala em Mônaco e o negócio vai ser super chiquérrimo. Os convidados vão chegar na cerimônia de helicóptero. O prêmio vai contar com troféu e tudo e sobre esse assunto no Instagram, a Rê fez uma publicação bem emocionada e disse o seguinte. Eu ainda estou paralisada com a notícia e já chorei muito de felicidade, porque todo o esforço não foi em vão. Mais uma vez, eu provei que as nossas conquistas dependem de nós mesmos, que cada não que recebi foi necessário para que chegasse ao topo. Mônaco, família, tenho orgulho de representar vocês, minha família e representar o Brasil, porque sou a única brasileira indicada. Obrigada e obrigada. Agora é esperar o tão sonhado tapete vermelho na noite de gala. Mesmo que eu não seja a influenciadora do ano, já estou satisfeita com essa conquista. Chiquérrimo, coisa muito fina. É muito legal ver os brasileiros arrasando na gringa. Para conferir as redes sociais da Rê, o link vai estar também aqui na descrição. E após estrear como apresentadora do Super Bonita, ao lado de Karol Conká, Giovanna Elben, que chega também ao canal do GNT no YouTube, a partir do próximo dia 29, Amores da Jo no GNT trará entrevistas e muita diversão em vídeos exclusivos, disponíveis sempre às quartas-feiras, meio-dia. Entre alguns quadros estão o hashtag Maquiando Sem Espelho e Pergunta Bomba ou Torta na Cara. A convidada do vídeo de estreia é atriz e também apresentadora do GNT, Fernanda Paes Leme. E a Embeleze lançará sua nova campanha na Maxton, no YouTube, na televisão e em várias outras plataformas. O time de influenciadoras conta com Aline Prado, Amanda Pontes, Ju Romano, Andressa Ganassim e Evelyn Regli. E Pedro Rocha, que foi namorado de Nara Almeida, que faleceu em maio deste ano, em virtude de um agressivo câncer no estômago, fez uma tatuagem em homenagem a ela. A foto correu às redes sociais, mas no seu perfil no Instagram, teve alguns internautas fazendo algumas perguntas não tão adequadas para o momento. Depois de elogiar a tatuagem, a internauta questionou, Mas e quando tiver um novo relacionamento? Como será que vai ser? E o Pedro respondeu, vai ter que aceitar. A legenda também emocionou os seguidores do rapaz. Ele disse o seguinte, Tínhamos várias ideias de tatuagens que planejávamos fazer juntos, mas a vida tomou um curso diferente do que planejávamos. Agora tem nossa história registrada permanentemente. De longe, a tatuagem que eu mais tive prazer em fazer. E Luísa Sousa foi capa de uma revista, que eu nem me arrisco a dizer o nome, porque eu não faço ideia de como se fala. Então, por favor, se você sabe, me diga aqui nos comentários, vou ficar muito agradecida. Nos comentários dessa publicação, uma seguidora falou de forma muito divertida, que foi parar no hospital por causa do tiro que levou desta imagem. Luísa disse que ficou um pouco assustada com o comentário, e ainda disse o seguinte, Comecei a ler e fiquei preocupadíssima, achando que tu estava mal mesmo. Já ia pedir ajuda real. Não me deem esses sustos, gente, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.